7 e 1 agora? Vem cá, larga tudo que você estiver fazendo. Se está saindo de casa agora, eu preciso que você preste atenção nisso aqui que nós vamos te contar. Foi uma noite muito violenta em uma cidade da Grande Curitiba, tá? Um homem é morto a tiros, o outro baleado. O que fizeram? Os bandidos entraram nessa casa e já foram atirando. E o que levanta a suspeita de ser uma execução de fato, ou uma tentativa de pelo menos duas execuções? Um carro, logo depois, é encontrado completamente destruído pelo fogo. Claro que a polícia associa as duas coisas. A morte, o assassinato e a tentativa de assassinato com um homem, inclusive, agora em estado grave, elas estão associadas a esse veículo que foi queimado. Muito provavelmente usado pelos criminosos pra chegar até esse local. Coisa foi feia, hein? Nessa noite o bicho pegou Daniela Sevieri. Quem é que tá com ela lá, trabalhando com a Daniela Sevieri? Mais gente, correram atrás de informação porque o bicho pegou geral. Roda. Duas pessoas estavam dentro dessa casa, no bairro Eucaliptos, quando dois homens armados invadiram o local e atiraram várias vezes. Rua Salgueiro, município de Fazenda Rio Grande, dentro desta casa, dois homens foram baleados na noite desta terça-feira. Os dois têm idades a princípio entre 30 e 40 anos. Um deles morreu dentro da casa e o outro foi socorrido pelo SEAT até o Hospital do Trabalhador com risco de morte. Moradores da região que preferiram não gravar entrevista comentaram que viram um veículo Logan de cor escura, parado na frente da casa. O carro ficou ali por bastante tempo. Testemunhas ouviram muitos disparos e viram dois homens saírem correndo da casa e entrarem no Logan. Pouco tempo depois do crime, um carro de mesmo modelo e marca foi encontrado incendiado em outro bairro da cidade. Aqui é uma rua do bairro Jardim Veneza. Minutos depois do homicídio que aconteceu aqui em Fazenda Rio Grande, este veículo foi encontrado incendiado. De acordo com informações de testemunhas, seria o mesmo tipo do usado na tentativa de homicídio e do homicídio. Um Logan de cor escura. O homem socorrido ao Hospital do Trabalhador com risco de morte seria Jusceli Duarte. Ele não era morador da casa. A outra vítima, que morreu dentro do imóvel, não foi identificada. E sempre que acontece esse tipo de coisa assim mais intensa, a polícia diretamente associa ao tráfico de drogas. Uma das hipóteses investigadas pela polícia é que esse crime tenha exatamente essa ligação. Simplesmente entraram para fazer essas duas execuções. Um agora em estado grave e o outro acabou morrendo ainda no local. A polícia não tem pistas ainda de quem seriam as pessoas que foram até o local para cometer essas mortes. O que se sabe? Mais de uma. Não foi apenas uma pessoa que acabou entrando nessa casa para cometer esses crimes. A polícia agora está atrás da região de Fazenda Rio Grande e também aqui em Curitiba para conseguir chegar até esses criminosos. 7 horas e 4 minutos.